E a apreensão com o comportamento do clima em ano de custos recordes fez com que muitos agricultores da região sul do país adotassem a cautela como ingrediente nesta nova safra de milho. Vamos ver como os produtores do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão avaliando este início da temporada 2022-2023. No Paraná, o plantio de milho da primeira safra segue com um pequeno atraso em relação ao ano passado, devido às chuvas que têm caído no Estado nos últimos dias. A área de semeadura deve ficar em torno de 400 mil hectares, com uma previsão de produção estimada em 3,9 milhões de toneladas. Já a estimativa para a primeira e segunda safras no Paraná deve ficar em torno de 19 milhões de toneladas. Aqui a gente só tem uma safra, é a primeira safra de milho em função do clima, estamos a mil metros de altitude, é uma região fria, no inverno, com incidência de geadas. A melhor época de plantio na nossa região, que temos o melhor resultado, é do dia 15 de setembro ao dia 15 de outubro. Esse ano, nós estamos tendo muitas dificuldades com a implantação da cultura do milho aqui. Inicialmente, em função de um frio intenso, chegamos até a ter geada, uma geada leve no final de setembro. E depois disso, também, muitas chuvas, o que tem dificultado o plantio. Além disso tudo, a incidência de cigarrinha tem sido muito intensa. Encontramos em torno de 10 cigarrinhas por planta e isso tem exigido de nós, mesmo com variedades com alta tolerância à cigarrinha, nós estamos sendo obrigados a pulverizar, pelo menos uma vez por semana, para o controle desse inseto. Santa Catarina, esse ano, está em torno, quase chegando aos 800 mil hectares de milho plantado, esperando uma super safra, uma safra boa. Santa Catarina tem uma peculiaridade em função da bacia leiteira. Desses quase 800 mil, nós temos mais 350 mil hectares de milho que são destinados à selagem, para alimentação, principalmente, do rebanho bovino leiteiro. O desenvolvimento das lavouras está acontecendo de uma forma normal, apesar de essa semana que passou com muita chuva, chuvas com alta densidade, ou vendo até problemas de enchente em algumas cidades. Mas nós, produtores, estamos aí para superar as dificuldades, encarando e vendo esse cenário do milho como um cenário promissor, tanto na produção quanto nos preços. O desenvolvimento da cultura do milho nessa safra 22, 23, teve algumas dificuldades no desenvolvimento por excesso de frio no solo. Um solo muito frio, temperaturas abaixo de 10 graus, e um período, aí em setembro, também de pouca precipitação pluviométrica. A área de plantio de milho de primeira safra, que aqui no Rio Grande do Sul não se faz safrinha, como outros estados do Brasil, pela questão climática, a primeira safra vai ser em torno de 870 mil hectares na lavoura de milho. Não vai haver ampliação da área de milho devido ao quê? A última seca da safra 2001-2022, onde houve uma perda de 70% na área de milho pela seca. Então, o produtor, este ano, pelos custos de produção em que o adubo, no início do plantio da cultura, estava em 7,5 mil reais a tonelada, e a ureia também, num preço muito elevado, o custo da lavoura de milho se tornou muito alto, com um grande risco, se novamente o efeito laninha acontecer no Rio Grande do Sul. Então, o produtor manteve a sua área e vai ampliar em algumas regiões a área da cultura de soja.